Estamos aqui na estrada do Itambé, passeando aí com o Maverick, o Juninho do Lucas e o Twingo do Cacholpa. Primeira vez que o Garboso vem nesse lugar, o lugar parece que é bacana, bonito. Vamos ali dar uma sapiada na estrada, tirar umas fotos e fazer as bobeças. A estrada é cheia de vegetação, bem bacana, tem uma jazida ali de tração para material que era para eu fazer cimento. Tem bastante caminhão aí. Tchau, tchau.